Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Aqui estamos bem, graças a Deus. Hoje tiramos a tarde para estar aqui, para banhar nas águas quentes, águas termais, em Barra do Garça. Pensa num clube maravilhoso, um clube muito bom, onde vamos passar a tarde, banhar e uma tarde maravilhosa, creio eu. Estou aqui com meus filhos, faltando Priscila e Adriano, mas o Elmi, a Isabela e os crianças estão. É minha prima Anice, que há muito tempo eu tinha ficado assim com ela, tirado uma tarde para ficar junto. Olha ela, pensa numa prima que eu gosto. É a Anice. E vamos que vamos, gente, desfrutar das belezas deste clube. Porque aqui é muito bonito este lugar, muito bonito mesmo. E vamos que vamos. Vou mostrar para vocês o clube. Olha aí, gente, que lugarzinho mais bonitinho, olha. Muito lindo este lugar. Lindo, 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 lindo. E é isso aí. Vamos que vamos banhar. Olha aí, gente, agora eu vou mostrar para vocês todo o clube aqui das águas quentes. Pensa num lugar muito bonito, muito fresquinho. Na verdade, gente, hoje está é frio, né? Porque está chovendo muito aqui em Barra do Gastos. E na verdade aqui está muito é frio. Mas eu estou caminhando aqui só para mostrar para vocês como aqui é um lugar muito bonito. É um clube que todas as vezes que eu venho em Barra do Gastos, eu gosto de vir passar uma tarde. Às vezes a gente vem de manhã. Aqui hoje está meio escorregadinho, gente. Porque está chovendo muito. E aí fica assim bem molhado. Mas no momento agora não está chovendo. Olha para o galinho. Lindo, bonita, fritinho. Fiquem fritinho, fritinho. Olha aí. E gamara, roxo. Muito bonito, né, gente? E é isso aí. Vou mostrando para vocês. O tubo aqui. Olha aí. Tudo bem. Olha aí. Aqui, gente, é o Rio Preguiça, viu? Pensa no Rio Preguiça. Que é um lugar bom. E lá estão os meus filhos de Barinhão. O Rio Preguiça. É o Rio Preguiça, o lugar do solo preditor. Gente, é muito maravilhoso. É muito bom. Muito bom. Olha aqui. Oi! Olha aí a cascada. E aqui agora eu vou na ponte do Rio Preguiça. A ponte do Rio Preguiça. Pensa no lugar que eu acho bem gostoso. Agora eu não sei o que ver. Agora eu vou banhar, viu, gente? Ainda não bem aí, só para mostrar o clima para vocês. Ali uma pequenininha de criança. Muito boa também. E é isso aí. Agora eu vou mostrar para vocês ali. Bom dia, um escorregador. Parece que é muito bom ali. Não vi ainda. De primeira aqui, gente, tinha boias para a gente andar no Rio Preguiça. Agora parece que não tem mais. Mas olha aí, que galho. Muito bonito. E é isso aí, meu povo. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, compartilhe, deixe o seu joinha. Se inscreva no canal da Elite. E eu vou ficar muito feliz com todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.